E nesta época da safra do café e com o grão bastante valorizado no mercado, os crimes na zona rural aqui em nossa região aumentam. Pensando na segurança dos produtores rurais, o Jornal da Onda conversou com o capitão marinho da Polícia Militar daqui de Piuí, que orientou o que deve ser feito para aumentar a segurança. Não é corriqueiro aqui furtos de grande envergadura na área rural da nossa região, tá? Pequenos furtos realmente acontecem, mas grandes furtos são raros e a maioria das vezes a Polícia Militar e a Polícia Civil conseguem dar uma resposta efetiva e recuperar os bens aí furtados. Mas é óbvio que o produtor, o trabalhador rural, ele também tem que fazer a parte dele, se precaver, e existem várias formas para isso. Então vamos colocar lá um produtor de café, que ele deixa lá o material dele lá, o café, os insumos, de preferência ele tem que deixar isso num local isolado da fazenda e monitorado, né? Com alarme, com câmeras e também com o quê? Com animais. Todo mundo na fazenda aí tem animais, sabe da importância que é, né? Você ter aí cachorro, até galinha da Angola também, que são animais que na hora que chega um invasor, chega um terceiro, vão fazer barulho. Então se a fazenda estiver lá com o trabalhador, com o próprio proprietário morando lá, vão estar atentos com isso aí, qualquer suspeita é ligar para o 90, né? Nós temos também a nossa patrulha rural e a nossa equipe, né? A nossa equipe que faz esse tráfego aí na área rural, com a vizinhança rural protegida. Então também é importante que os proprietários aí procurem o serviço da patrulha rural, né? Caso desconheça, pode vir aqui no quartel, nós estaremos aí repassando, adicionando no grupo, que também é muito importante essa comunicação entre os produtores e trabalhadores da área rural. Quando veio alguém diferente rondando a área, pode suspeitar, né? Tem que chamar a polícia para fazer uma abordagem, para verificar quem é aquela pessoa que está transitando lá, se não é o caminho dela, se não tem nada a ver com ela, aquela localidade que ela está frequentando. Então outra coisa também que as pessoas podem fazer também é questão de monitoramento da carga, né? Se for coisa de grande valor. Então hoje em dia existem dispositivos simples aí de rastreamento, que também caso haja algum furto, alguma subtração desse bem, vai facilitar demais o serviço da Polícia Militar na hora de localizar esse material. Certo. Capitão, você mencionou aí a questão de um grupo, né? Como que o produtor faz para poder ser adicionado nesse grupo, para poder participar dessa patrulha rural? É só para só vir aqui no quartel da Polícia Militar aqui em Piuí, né? No horário comercial de segunda a sexta, que estaremos aqui disponíveis para explicar e acrescentar ele no grupo aí, caso ele já não faça parte. Em relação aos circuitos de segurança que o senhor mencionou, câmeras, rastreamento, há alguma indicação especial, por exemplo, as câmeras precisam ser em cores ou não? Ou isso independentemente? Olha, existem materiais de diversas tecnologias disponíveis no mercado. Obviamente, o que tiver maior quantidade de tecnologia agregada vai ser melhor, porém mais cara, né? Então, assim, tendo aí uma câmera com resolução HD, né? Que consegue ter uma filmagem noturna, tendo aí um alarme que a pessoa consegue acionar aquele alarme pelo celular dela, que hoje em dia é muito fácil isso, são dispositivos baratos, acredito aí que já é o suficiente para prevenir aí, e também para auxiliar a Polícia Militar e a Polícia Civil na identificação e na captura aí dos infratores e na recuperação dos bens. Agradeço a Onda Oeste por estar incentivando a segurança pública através da comunicação e nos colocamos aqui em ter a disposição para os produtores rurais, trabalhadores, que estiverem aí precisando de um contato mais aproximado, ou então passar maiores informações também do que está acontecendo na sua área, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho aí com excelência.